Salve todas as pombojiras, barulho é pombojira No meio da mata virgem, ela fez sua morada Ela é da mata noite, a rainha da madrugada No meio da mata virgem, ela fez sua morada Ela é da mata noite, a rainha da madrugada Lê 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 Pombojira não pode faltar Lê 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 Salve todas as pombojira Olê lê 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 Pombojira não pode faltar Se ela voltar, tu vai ter que buscar No meio da mata-vija, ela fez sua morada Ela é da mata-norte, a rainha da madrugada No meio da mata-vija, ela fez sua morada Ela é da mata-norte, a rainha da madrugada Lê 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 Ela é da mata-norte, a brincadeira Tchau, tchau.